Tô passeando aqui na roça, vou mostrar pra vocês o quintal aqui do meu colega, a roça de um amigo aqui, pé de banana. Muito bonito aqui, pé de banana prata, vamos andando aqui pra ver o que tem mais, olha gente, canavial aqui, vou mostrar a horta dele aqui como é que tá. Pé de abóbora, olha o tamanho desse pimentão aqui, os cachorros estão aqui numa felicidade. Olha gente, o tamanho desse pé de couve, olha que legal. Couve gigante gente, olha o tamanho da folha desse couve. Olha, cenoura. Olha que legal. Aqui é tudo orgânico. Cebola. Olha gente, o tamanho da cabeça da cebola aqui. Cebola roxa. O cachorro tá muito feliz aqui. Nesse pé de banana aqui tem um cachinho. Nossa gente, ó. Essa plantação aqui é tudo de cana caiana. Essa cana é muito boa. Vou aproveitar e vou levar uma para a Júlia. Tá vendo gente, nessa época do ano aqui as águas ficam bem baixas. Tá vendo? Mês de setembro. Muita pouca água. É. Mês de setembro. Mês de setembro. essa é a cana caiana olha que legal gente, já estou chupando uma caninha aqui muito boa a felicidade dos cachorros o que é isso ali? isso aqui é uma moita de cana vamos andando aqui gente, eles estão aí brincando é isso aí gente, deixa seu like e se inscreve no canal e aí e aí e aí e aí